Bom, galera, tudo certinho? Olha só, hoje nós vamos falar de todos esses peixes aqui. Tu já viu que peixe não é tudo igual, né? Então, presta atenção. Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar dos animais. E animais esses que são os cordados, né? Agora nós entramos de cabeça no subfilo vertebrata, ou seja, naqueles cordados que a notocorda após o estágio embrionário é substituída pelas vértebras que dentro tem a medula espinhal. Então aqui nós temos os primeiros animais vertebrados. E quem são os primeiros animais vertebrados? Os peixes. Eu sei que você estudou que peixe é aquilo que nada, que está no oceano, no mar, que está com nadadeira lá, fazendo de um lado para o outro. Só que, na verdade, peixe não é tudo igual. Na verdade, até o termo peixe tem que ser escrito entre aspas. Porque, na verdade, não existe esse grupo na biologia. Na biologia, uma grande coisa que a gente fala quando a pessoa entra na graduação, ah, tu já descobriu que peixe não existe? Aí o cara fica assustado. É mesmo? Não existe? O cara entrou na faculdade, tu fala isso para ele e fica meio assim desnorteado. Na verdade, porque peixe, a terminação peixe, é uma linguagem não taxonômica, não tem valor biológico algum, não tem um ancestral comum, não é um clado. Não tem a ver isso, não é um grupamento. Na verdade, o que você chama de peixe é constituído por cinco grupos. Cada peixe que você pensar na Terra está em um desses grupos aí. Ou ele vai ser um agnato, ou um condricht, ou um osteícte, osteícte tem dois, vou te explicar por quê, e os dipinóicos. Na verdade, isso quer dizer que cada grupamento desses peixes existentes, eles têm um ancestral comum, diferente, e eles têm origens evolutivas diferentes, distintas. Quer dizer que eles não têm nada a ver. Quer dizer que se você pegar um tubarão e um salmão, eles vivem na água, mas eles não têm parentesco. Olha só que bizarro, que interessante. Mas o parentesco que existe entre eu e um rato é muito maior do que entre um tubarão e um salmão. porque eu e um rato somos mamíferos, então todos os mamíferos, eles descendem de um único ancestral mamífero. Agora, nos peixes, isso não funciona. Então, o salmão vem de uma linhagem óssea, o tubarão vem de uma linhagem cartilaginosa, e por aí vai. Então, eu vou tentar aqui concentrar, de uma maneira resumida, as principais características de cada um desses cinco grupos, para que vocês possam saber. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, explicando, né? É claro. E para isso, olha lá quem está aqui comigo, mais uma vez, Pogue a vida dos vertebrados. Esse livro aqui, gente, tudo sujo, olha só. Cara, isso aqui é um livro de história, meu irmão. Se você quer saber sobre a história, né, dos animais, como é que ela surgiu, como que ela se deu, basicamente é isso. Eu não tenho tanto tempo, às vezes eu leio um pedação, depois eu deixo ele lá no instante, leio de novo, e hoje eu fui dar uma lida. E na verdade, a gente tem aqui o seguinte, surgiram os vertebrados. Então, após aquela linha evolutiva que eu tinha mostrado para vocês nas aulas passadas, onde a gente tinha os subfilos dos urocordata e dos cefalocordados, que são anfioxo e acídia, né, surgiu ali o animal com quatro características, notocorda, fenda faringiana, cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal, a gente vai ter agora esse tubo nervoso sendo envolvido por uma estrutura óssea que é formada a partir da notocorda. Essa coluna chama-se, essa estrutura chama-se vértebra, né? E ali a gente vai ter o primeiro grupo que são os peixes aguinatos. Por que peixes aguinatos? Cara, a elegação aguinatos mandíbula são peixes sem mandíbula. Olha a boca dele. A boca assim, uma ventosa. Esse bicho, ele tem um crânio, tem uma coluna vertebral, mas ele não tem mandíbula ainda na história evolutiva. São os animais conhecidos como lampreias, feiticeiras, peixe-bruxa. Eles são exclusivamente ectoparasita, quer dizer que cola num outro peixe com a ventosa e fica ali sugando sangue. Hematófago, por isso, né? São animais carniceiros, não tem prática, de predação, mas aquele animal que cai, que vai afundando porque morreu no fundo do mar. Pensa aí num grande animal, numa baleia, quando morre, enfim, ele vai ficar ali remexendo os nacos de carne e tentando se alimentar dele durante muito tempo. Tá? E aqui, lateralmente, você observa as fendas faringianas desse animal. É um peixe quase cego, de águas profundas, dentinhos bem salientes pra cortar, né? E não tem muitas nadadeiras também, exceto a nadadeira caudal e essa dorsal. Ele é um bicho molengão, assim. Ele consegue dar, inclusive, nó no próprio corpo. Esse nó, ele faz assim pra ele conseguir arrancar nacos de carne. É uma diferença entre a lampré e a feiticeira. Mas, mais detalhadamente, você pode ver no material adicional. Depois, pessoal, continuando em ordem evolutiva, nós vamos ter os condriptis. Condro significa cartilagem, ictis, peixes, são os peixes cartilaginosos que hoje já tem sido chamados de elasmobranquios. Os elasmobranquios são os tubarões. Então, qual é a novidade evolutiva que surge entre os agnatos e os condriptis? Aqui vai surgir o quê? A mandíbula. Então, a mandíbula, ela vai aparecer aqui. Por isso, os guinatos tomados estão pra cá. Guinatos tomados, aqueles que têm a mandíbula. Tá bom? Só que uma coisa diferente acontece aqui. Os condriptis, eles vieram de um ramo de peixes que não concentra cálcio nos ossos. Na verdade, concentram colágeno. E o colágeno é uma estrutura cartilaginosa, uma proteína. Então, na nossa cartilagem, nós temos basicamente duas proteínas, o colágeno e a elastina. Quanto mais colágeno, mais resistente. Quanto mais elastina, mais elástica. Olha aqui a cartilagem e a alina da orelha. Agora, se a gente tiver aqui falando então de um tubarão, ele tem ossos que são rígidos. Não é que o tubarão é um molengão, não. Porque a cartilagem dele não é como de uma orelha. Ele se parece mais com uma cartilagem assim, de articulação. É muito mais rígida em colágeno. Tá? Inclusive, se você comer um peixe cartilaginoso, que é oferecido em restaurantes de frutos no mar do Brasil, você vai encontrar um osso duro. Ué, mas não é cartilaginoso? É cartilaginoso. Não quer dizer que não seja duro. Tem cartilagem dura e tem cartilagem maleável, meu filho. Preste atenção. Tá bom? E aí, o que acontece? Tubarão é clássico, né? Você sabe. Ele vai ter cinco fendas aqui no dorso. Coloquei três aqui só para o desenho ficar mais bonito, mas na verdade são cinco. elas são abertas, né? Por onde a água entra pela boca e sai pelas fendas onde acontece a respiração branquial dele. Então, ele não tem o opérculo que vai ser uma tampinha que protege as branquias. Esse opérculo é presente nos osteíquitos aqui, mas não é presente nos condentes, tá? Então, ele não tem opérculo e não tem BN. Ah, o que é BN? Escreve aí. BXIGA NATATÓRIA. Tá bom? BXIGA NATATÓRIA é um dos principais órgãos dos peixes. Se você tem que saber alguma coisa sobre peixe, você tem que saber sobre BXIGA NATATÓRIA. Tubarão ainda não tem BXIGA NATATÓRIA, vai surgir aqui. Mas o que é BXIGA NATATÓRIA? A BXIGA NATATÓRIA vai ser um órgão de flutuabilidade. Vai ser uma bolsa de gás que o animal vai conseguir parar na coluna d'água. Ele vai conseguir parar igual um balão assim. Se ele soltar o ar da bexiga natatória, ele afunda. Se ele encher a bexiga natatória de ar, ele sobe. Igual um submergível, igual um submarino. Tá bom? Tubarão não tem isso. Então, tubarão, arraia e quimera são os três animais cartilaginosos mais conhecidos. Tubarão, arraias e quimeras. Tubarão tem os montes de tubarão. O que acontece? Eles vão precisar nadar com força muscular. Então, eles vão ter, através de força muscular, um deslocamento para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então, vai surgir aquele mito de que o tubarão nunca para e ele não pode parar porque se ele parar ele morre. Na verdade, se ele parar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai afundar porque ele não tem bexiga natatória. Na verdade, ele consegue flutuar um pouco porque dentro dos tubarões ocorre o acumulo de muitos óleos. Óleo de tubarão, você já ouviu falar. Os homens caçavam muitos tubarões e baleias por conta do óleo para iluminar as cidades, correto? Então, a densidade do óleo é menor do que a da água e então, acumulando óleo no corpo, o tubarão consegue ter uma menor flutuabilidade. Uma maior flutuabilidade, desculpa. Mas ele não tem essa bolsa de gás chamada bexiga natatória. Tudo bem? E a segunda coisa que acontece se o tubarão parar é que ele também não respira porque a água tem que entrar pela boca e sair pelas brancas. Entra pela boca e sai pelas brancas. Então, mesmo se ele quiser dormir, ele não vai fechar o olho porque peixe não tem pálpebra. Nenhum peixe aqui tem pálpebra. Ele vai ficar com o orelhão regalado. Mas, ele vai ir para um lugar onde tem corrente. Ele vai abaixar, vai ficar lá no fundo do mar, tem corrente e ele vai respirando naturalmente. Bom, a região mais sensível de um condrite, o tubarão, é o focinho, onde aqui tem células especiais onde ele percebe o tato da água que são as ampolas de lorenzine. Além das ampolas de lorenzine que dão uma percepção tátil para esse animal, ele vai possuir ao longo do flanco aqui um grupamento de células especiais chamada linha lateral. A linha lateral ela está presente tanto nos condrites quanto no osterictis. É um facho de cor diferente que existe no flanco do animal, na lateral do animal. ali tem células especiais que vão dar para ele o tempo inteiro a percepção espacial e ele vai começar a entender se tem alguém vindo do lado se tem vindo do outro. É assim que os cardumes se movimentam, é assim que eles conseguem nadar sem trombar um no outro através de uma percepção dada pela linha lateral. Sobre os tubarões condrites até coloquei a minha camisa aqui dos tubarões olha só que eu ia começar a aula aqui com ela mas acabei esquecendo. Olha só são uriotélicos uriotélicos são os animais que excretam ureia mamíferos anfíbios adultos como os sapos e peixes cartilaginosos os peixes ósseos não são uriotélicos não são amoniotélicos excretam amônia mas através desse mecanismo de excretar ureia os tubarões eles conseguem se manter isoosmóticos em relação a água do oceano na verdade eles mantêm índices muito altos de ureia de sais de ureia dentro do seu sangue dentro do seu corpo e com essa quantidade tão grande de sal de ureia no corpo ele se mantém basicamente com a mesma quantidade de sal que existe na água do mar então nos tubarões a osmoregulação se encontra em equilíbrio isoosmótico e ali você não tem nem muita perda nem muito ganho de água na verdade os peixes de água doce de água salgada peixes ósseos tem maiores trabalhos com a osmoregulação porque ou a água invade demais o corpo deles por osmose ou a água sai demais do corpo deles também por osmose nos condritos isso não acontece porque como eles são oreotérmicos acumulam cristais de ureia no sangue se mantendo em mesma concentração com a água do mar as escamas dos tubarões são placóides assim elas tem origem dérmica e são voltadas para o mesmo lado de maneira que você vai ter aquele aspecto de lixa correndo a mão numa direção super liso correndo a mão numa outra direção muito áspero até pontiagudo até machucando porque ela é formada de dentina a mesma substância que forma o dente do tubarão forma as escamas que são placóides de origem dérmica tudo bem? então vamos fazer um levantamento peixe sem mandíbula surge a mandíbula temos o osso cartilaginoso e agora vai aparecer aqui o que? o osso de cálcio pessoal aqui já vamos ter então os ossos de cálcio mas olha só galera eu não quero essa setinha aqui para você achar que um peixe deu origem ao outro não vou até tirar para não dar problema porque senão você acha que esse virou esse virou esse virou esse virou esse e não é nada disso a parte evolutiva não é assim que funciona não e eu comecei esse vídeo falando para vocês que cada peixe aqui tem um ancestral diferente eles não tem origem evolutiva nada a ver um com o outro talvez esses dois aqui tenham alguma coisa em comum mas de fato esses dois aqui são mais próximos do que todo o resto por que? osterictis 3 e 4 são peixes ósseos com estrutura óssea de cálcio correto? só que actinopterígios são os peixes ósseos com nadadeira raiada nadadeira disposta em raios tá vendo? que nas nadadeiras aqui você vai ter uma sequência de raios esses raios são raios apenas cartilaginosos né? não é assim muito duro não tem assim uma estrutura vamos dizer muscular ao passo que os osterictis sarcopterígios tem nadadeira muscular então eu estou enfatizando exatamente isso olha só os osterictis sarcopterígios tem nadadeira muscular os osterictis actinopterígios tem nadadeira raiada disposta em raios isso daqui é a maioria dos peixes a maior parte dos peixes que vivem hoje nos oceanos são actinopterígios tem ossos de cálcio tem bexiga natatória e aí a bexiga natatória já vamos precisar explicar melhor aqui para vocês aguarda vamos lá então pessoal bexiga natatória então se eu puxar essa bexiga natatória para cá o tipo fisostor é um peixe fisostor está aqui como é que funciona bom já falei para você que a bexiga natatória ela é uma bolsa de ar que se encontra no interior do peixe nos peixes fisóstomos essa bexiga ela está conectada na faringe do peixe então isso significa que o peixe fisóstomo ele precisa engolir ar para inflar a sua bexiga natatória então ele precisa subir a superfície engolir ar e aí ele vai encher a bexiga natatória de gás isso vai ser um órgão de densidade então vai trabalhar com a flutuabilidade se ele liberar o ar da bexiga ele desce se ele mantiver o gás da bexiga ele sobe isso na coluna de ar de água desculpa agora se eu colocar aqui para você o peixe fisóclista olha só o peixe fisóclista ele não tem conexão com a faringe então aqui a gente vê uma bexiga BN com conexão com a faringe BN com conexão com a faringe e aqui nesse não tem conexão alguma então se não tem conexão com a faringe como é que ela fica cheia de ar milagrosamente na verdade não na verdade existe uma veia um conjunto de vasos sanguíneos aqui de maneira que a bexiga natatória se enche de ar a partir do oxigênio que está presente no sangue vai passar vai passar o vaso sanguíneo rico em oxigênio e existe uma rede de vasos sanguíneos aqui que vai fazer a troca entre o oxigênio que está no vaso sanguíneo para a bexiga natatória enchendo a bexiga natatória com esse ar com esse gás então a maior parte dos peixes são fisóclistas são peixes ósseos actinopterígeos fisóclistas não tem necessidade de subir a superfície não necessitam de engolir ar porque enchem a bexiga natatória com o oxigênio que está na circulação sanguínea deles agora essa bexiga natatória aqui dos peixes fisóstomos ela foi importante porque essa daqui é a que vai originar os pulmões dos peixes os pulmões surgem nos peixes pulmonados os hipnóicos ali quinto grupo e o pulmão de um peixe ele surge a partir da bexiga natatória capaz de engolir ar ou seja o peixe engole ar enche a bexiga natatória e daí a essa bexiga começar a fazer troca gasosa é um pulo evolutivo tá bom bom os osteíctes actinopterígeos também tem linha lateral tem a tampa que protege as brancas que é o opérculo ó nadadeiras raiadas e são amoniotélicos então excretam amônia amônia muito tóxica então quando é produzida amônia ela logo logo tem que ser liberada para o meio externo tá bom porque senão ela intoxica o peixe fechei aqui agora olha só a situação quando o peixe o peixe oesteícte que excretamônia é de água doce a água ele é hiperosmótico então a água entra nele muito mais facilmente do que no peixe de água salgada o peixe de água salgada ele vive num ambiente salino então a água tende a sair do corpo dele por osmose o peixe de água doce vive num ambiente pobre em sais então a água tenta entrar no corpo dele via osmose então a tendência do peixe de água doce é crescer ganhando água ao passo que a tendência do peixe de água salgada é perder água desidratar então o peixe de água doce precisa urinar muito e ao passo que o peixe de água salgada precisa beber muita água tudo isso são detalhes que a gente pode trabalhar depois melhor tá bom vou apagar aqui isso já que não tem mais importância pra gente falar aqui do surgimento dos peixes sarcopterígios então tá aí os osteíctes sarcopterígios agora são os peixes que tem nadadeira muscular e aí pessoal essa nadadeira muscular aqui ela foi importante pra quê? bom olha só aqui é o ambiente de terra firme aqui é a água esse cara ele vai conseguir explorar o ambiente porque essa nadadeira confere a ele força muscular mecânica pra que ele possa tracejar por aqui e ele começava a explorar o ambiente terrestre e começava a comer alimentos de origem terrestre existe um ancestral desse animal o selacanto é um peixe que foi extinto a gente procurou durante muitos anos o selacanto não existe mais hoje a gente tem a latiméria que é um descendente do selacanto tem a nadadeira muscular esse animal ainda não é pulmonado ele só tem a nadadeira muscular mas a bexiga natatória se for conectada a faringe já possibilita algumas trocas fazendo com que ele possa se manter um pouco fora da água em exploração alimentar só que é o seguinte o próximo grupo o grupo irmão aqui dos sarcopteríseos hipnóicos como é a piramboia o exemplo de peixe pulmonado brasileiro tem pulmões verdadeiros esses pulmões surgiram a partir da bexiga natatória a piramboia ela tem até uns bracinhos atrofiados na verdade ela nem tem mais essas nadadeiras musculares grandes porque a ideia da piramboia não é nem se deslocar muito assim na terra com movimentos de patas mas ela se locomove serpenteando como se fosse mais uma cobra entendeu então é o único pulmonado que existe na América do Sul a piramboia mas existem outros pulmonados na África o bagro africano existe o mudfish que é o peixe batata mudfish é peixe da lama o nome né mas ele é conhecido também como peixe batata vou mostrar pra vocês ele quando a água do rio seca ele secreta um muco forma um casulo e vive em hibernação por até um ano respirando o ar atmosférico porque ele é um peixe pulmonado então existem peixes que tem nadadeira muscular capaz de fazer com que eles explorassem o ambiente terrestre e aqui tem a origem dos tetrápodes os próximos animais que são anfíbios répteis aves e mamíferos são os chamados de tetrápodes tem quatro membros e esses quatro membros eles surgiram dessas nadadeiras musculares e não de nadadeiras raiadas aquelas fraquinhas dos peixes osteíquitos actilopterídeos tá bom agora os pulmões também então dois critérios importantíssimos para os próximos grupos que já surgiram aqui nos peixes são as nadadeiras musculares dos peixes sarcopterídeos e os pulmões que vieram da bexiga natatória dos peixes fisóstomos tá bom com essas duas características você já consegue passar para o grupamento seguinte iniciando os tetrápodes que os primeiros são os anfíbios bom pessoal esse foi o meu resumo de peixes tá foram muitas coisas muitas coisas ditas algumas ainda não foram ditas eu vou fortalecer isso para vocês né espero que vocês possam anotar essas informações e manter os estudos de vocês lá em cima tá um grande abraço e tchau tchau tchau